Oh roxo, oh roxo, oh roxo, oh roxo, roxo no laranja Ih, então olha aí rapaziada, a cena, só gigante, só gigante Só gigante Olha o X rapaziada, vamos que vamos, é só relo de pipão galera, olha isso Olha isso, olha isso Nossa, foi, foi, foi Nossa senhora Que relo rapaziada, que show, que show Só relo de gigante, só relo de gigante Traz, traz a rabiola Traz e põe a rabiola de novo Show rapaziada Olha lá, pegou a rabiola do gordão Olha aí ó, olha isso Gigantão, mandou pela rabiola Foi relo Já foi pela rabiola, besta Já era Foi pegar pela rabiola, o primeiro relão aí rapaziada Olha lá rapaziada, olha só pipa lindo, viu lá o relão? Tá maluco rapaziada, é só pipa lindo hoje no alto Curboia parou fácil Cadê o meu, tá indo embora ainda? Show Mais um relão Olha lá ele subindo cara, ó Ó Subindo, ixi Tomou Foi cortar o cara que tirou pipa da linha dele e foi embora Olha aqui pessoal, vai descer alguém aqui ó, se liga, vou abrir ó Olha isso Ah, foi embora ó mano Merinzão Foi relo Foi relo de mirim aí rapaziada, foi embora Olha ele chegando aí ó Pendurado hein Ó Quem cortou ela parou lá ó Opa Aí ó Tá registrado hein Aniversariante aí ó Top Olha aí rapaziada ó Olha a cena, olha a cena, olha o roxinho Tentando pegar aqui ó Ixi Olha lá Pegou, cortou a rabiola dele hein mano Olha aqui ó Olha o pipa tá na linha dele ainda ó Escapou não Mas o roxinho lá embaixo cortou ele Olha o roxinho lá ó Ficou com a rabiola dele na linha ó Olha lá o roxinho Olha lá o roxinho Cadê o Matheus? Chegando mais um hein Chegando mais um aí pro rolê hein Olha lá Olha isso rapaziada ó Olha lá quem chegou Olha a cena rapaziada Já pegou na rabiola Já pegou na rabiola Sai com o seu Rubinho Vai Rubinho Joga pra cima dele se tá mais longe Olha a cena rapaziada É só pipão mano Olha a cena rapaziada É só pipão mano Olha o Max Olha o Max falou Alguém cortou? Alguém cortou? Alguém cortou? Passou Você é louco mano Mais um relão aí rapaziada Foi embora ele lá ó Pipa do Banana Da hora Olha ele aí ó Bonitão hein Certo? Cheio de pipa no alto galera Olha aqui lá ó Eu tô ajudando o Betão Pera aí Pera aí Rapaziada ó Vermelho Se liga Olha o meu Não pegou mano Já era Cortou lá de cima Olha o gordão Olha lá Não o gordão é foda mano O gordão cortou o outro Tá na lata Eu sei que o gordão se não faz Tá técnico Olha lá Olha lá Olha lá Pra direita e pra esquerda hein rapaziada Foi relo Foi relo hein Mais um do gordão hein O gordão sem juízo aí tá on E a linha dele tá lá Certo? Olha lá Ele foi embora lá ó Vermelhão foi embora Hello Olha o gordão ó Olha o gordão ó Olha o x Olha lá vem ele de novo rapaziada Olha lá vem ele ó Olha o de trás Fugiu 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 nada Pegou Pegou Olha lá Ai levou Levou Olha a Lilinha lá Foi relo rapaziada Foi da hora hein mano Mais um relo top aí Tá bom tá bom Cortou o trono tá suado Pelo menos você nem cortou a gordão Show Que da hora hein Vem Matheus Tirar uma foto Olha ele descendo velho Olha ele descendo Vem aqui você e o Matheus Aí ó Vem Vinicius Vamos abrir agora Tomou Vai Will Pera aí Foi relo Mais um quebrou a vareta aí ó Olha gigantão galera Ai não deu sorte não Quebrou Pegou a pressão e já era Já era Agora vai Olha lá rapaziada Pendurou hein Ai meu Deus que delícia Tá pendurado Olha lá Olha lá Vai tacar Vai Olha lá Inverteu hein Inverteu Vamos abrir pra vocês ver os dois pipa Olha lá Nossa estourou minha linha antes ó Ah Estourou minha linha ó Foi relo não hein Foi relo não hein Matheus Foi não foi não Estourou a linha antes Ah não Estourou a linha Olha aí Olha aí galera Olha aí galera Só pipa grande Só pipa gigante Só rabioludo hein Hoje tá top hein Gostou do canal galera Dá uma curtida Deixa o like hein Certo Certo Tamo junto Rapaziada ó O roxo tá aqui E o outro ali Olha lá O outro fazendo a volta nele ó Ih ele tá se enrando todinho Agora ele bateu O raiolão com o 7-1 aí ó Vem o próximo Deixa eu subir pelo menos O 7-1 O 7-1 tá on aí ó Já mandou um hein Olha ele Jogou hein Pegou a raviola Pegou a raviola Cortou a raviola Olha aí O cara cortou a raviola Não pegou na linha não Pegou só a raviola Falei O cara é covarde Covarde Tá com esse peso Olha puf Vai pegar teu estirante Manobra aí Manobra aí Cara quebrou minha linha Nossa E ele não conseguia nem descarregar Rapaziada Nossa Nossa Ele tava calinha Quebrada A linha do Puff tá quebrada Caramba Olha isso Que show hein Mano Cortou a envergação Do pipão Mano Olha na cola Caraca Show Puff 2 a 0 O bracinho deve tá pulando alto Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É lá um gigante Isso aí agora Caralho A linha tá quebrando Vem aqui pra mim Vem aqui pra mim Vem aqui pra mim Olha isso Ah foi agora Foi agora Mas da hora Ele mandou 3 171 mandou 3 Agora foi Show Olha aí rapaziada Ele parou pela rabiola Olha aí Olha isso Olha isso 171 Tá na rabiola Olha onde ele tá lá Tá lá em cima Olha lá E ele vai cortar lá Cortou Show rapaziada É Olha aí Olha aí Olha a laranja que tá vindo lá Olha aí Agora virou guerra Olha aí Nossa Outro jogou nele Não pegou Caraca Olha lá Olha o preto Olha o preto Olha o preto Indicano Pegando lá Nossa E foi Toma Nossa Nossa Olha lá Foi junto Ah foi os dois rapaziada Olha O time e o de baixo Cadê o de baixo Olha lá o de baixo Mano foi lotado do Rubinho Quebrou a linha Olha os dois Olha esse céu Após a atala Foi mais um lá Olha Vixe Ela pegou como Mais um lá Sobrou esse Que já foi também Bora Relo em sequência Rapaziada Vários Relo hoje Aí rapaziada Pipão top do Eric Esse tem um adesivo Tamo junto no combate Piprelo Terror da xepa Beleza Tá no alto Bonitão Olha o cara jogando nele lá Olha Fez a volta Foi ó Foi Relo Olha ele chegando Quer pegar o Emirim Alemão do que? Esse vídeo é muito grande Aí rapaziada Alemão do que? Alemão do que no alto Aca Alemão do que? Só pipão hein Não podia faltar Alemão do que? Alemão do que? Alemão nesse evento Show Olha mais um que subiu aqui Da hora Bonitão hein Show Olha o roxo aqui Olha o roxo Olha lá Olha isso Cortou hein Foi relo rapaziada Mais um relão aí Olha o outro foi embora Olha lá Olha o outro foi embora Olha o roxo descendo Olha o roxo descendo Vermelho não é de vocês Eu parei porque é que eu não vou parar Não mas você conseguiu Não bater Aí ó Essa é o vermelho daqui? É o vermelho O creio daqui Olha isso rapaziada Olha o tanto de pipa junto Ó Um estrelão ali Ó Esse aqui é o estrelão Eita moleque Olha isso Olha isso Foi embora Agora foi Agora foi embora E aí mano E aí mano E aí Tô em casa cara Olha lá Olha lá E aí mano É aqui Você bora aqui né Foi embora Eu falei Cara eu conheço a rua aqui Vem pra cá Por causa da lâmpada Aqui vai Mais um hein Mais um pro alto Olha mas você pôs o estirante No meio de novo Ele é demais Esse Eric Viu Rapaz tá pesado Olha aí ó Tá bom hein Tá no alto Mais um hein Só vapo no controle Rapaziada Aí tá vendo Show Relão da sovapo aí Olha o pipa dele Tá aqui em cima Hi 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 Aí olha lá rapaziada Ih o cara fez a volta nele Ah Ih é verdade Dura rabiola Nossa pipa virou rápido hein Se virou rápido rapaziada Olha isso Ah mas é isso aí O pipa é isso Valeu 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 Olha ele foi lá embaixo lá Mas não foi em vão Cortou um Tirou um barato E depois foi embora Da hora Pô rapaziada Conhece esse Esse é o Vibora Vibora talk show Esse é o talk show hein rapaziada Tá no alto hein Evento de pipão Certo Mais um aí pro céu Que da hora hein Mais uma bela nave aí Tamo junto rapaziada Certo Hoje foi só pipão pro alto Vários relo Gostou do vídeo Deixa o like Compartilha Não esquece de baixar as suas fotos lá no nosso aplicativo Tá bom É nóis rapaziada Tamo junto Mais uma nave pro alto Olha o do véio aqui rapaziada Vai dos pipa no alto Ele que vai inverter Ele vai subir com tudo Ele vai inverter Olha lá Olha lá Olha lá Nossa Vem o passado Cortando o vento Bambu na linha Lando é talento Batalha no ar Ninguém se perde No toque da mão Já pego no break Pita de bambu Voa sem limite No festival É só quem é VIP Convidado não convida Isso é fato Só o sorte no céu Dominando o ato Pip-relo filma no cenário As pipas no alto, no meu itinerário A cena tá formada, só amostros no corte Cada pipa é gigante, no vento é um porte Bicho solto, o céu é o palco Pipi é louca, pintura, tudo é um salto Na zona leste, no festival fechado Pipas no alto, estilo elevado Cera o passado, afiado na medida Sou o gigante voando na batida Convidado não convida, isso é fato Sou o esporte no céu, dominando o ato Pipi é louca, filmando o cenário As pipas no alto, no meu itinerário Este voo privado, é só pipas de metro Bobo na linha, voando mais certo Pipi é louca, lente, captura na ação É o som da liberdade, voando na imensidão É o som da liberdade, voando mais certo É o som da liberdade, voando mais certo